A CIDADE NO BRASIL Alguma vez já mandaram você fazer alguma coisa que você não queria fazer? Isso aconteceu com uma pessoa chamada Jonas. Jonas era um israelita, um judeu, um membro do povo de Deus. Mas não apenas isso. Ele era um profeta e um pregador. Deus falava por meio dele com os outros israelitas. Embora eles nem sempre dessem ouvidos àquilo que Deus lhes dizia, os israelitas ainda pensavam que Deus só se importava com eles e com mais nenhum outro povo. Eles se sentiam especiais para Deus e não se importavam com mais ninguém. Você já se sentiu assim? Jonas se sentia assim também. Por isso, foi um choque para ele quando Deus o mandou ir até a cidade de Nínive. Nínive ficava na Síria, um país distante de onde Jonas vivia. Nínive não era uma cidade qualquer. Era a mais importante cidade da Síria. As pessoas que viviam lá estavam entre as mais cruéis e malvadas do mundo. Deus viu a maldade deles e mandou que Jonas fosse até lá para dizer-lhes que Deus ia destruir aquela cidade. Jonas não entendeu por que Deus queria que ele fizesse isso. Se Deus realmente queria destruir Nínive por causa do pecado, então por que avisar os seus moradores? Afinal, eles mereciam ser punidos. Na verdade, todas as pessoas merecem ser punidas. Isso inclui as pessoas de hoje. Por toda parte, as pessoas desobedecem a Deus e muitas delas nem sabem que Deus irá punir o pecado. Milhões de pessoas nunca ouviram falar de que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, morreu pelos seus pecados e que Ele tem poder para salvá-las. Mas, será que Deus quer que elas saibam disso? Sim, é claro que Ele quer. Deus quer que os pecadores em toda a parte ouçam o Evangelho. Mas, como o ouvirão se nós não lhes contarmos? Quanto mais Jonas pensava sobre isso, menos ele gostava da ideia. Os sírios eram grandes inimigos do povo de Deus. Eram pessoas que não tinham piedade dos outros. Isso não era justo, porque Nínive deveria ter uma segunda chance. Com certeza, Deus não se importava com aquelas pessoas. Ou será que se importava? No fundo, no fundo, Jonas sabia que se os moradores de Nínive se arrependessem de seus pecados, Deus iria perdoá-los e não iria destruí-los. Mas Jonas queria que eles fossem destruídos. Será que Jonas estava certo ao pensar assim sobre Nínive? Claro que não. Mas, e você? Como será que você se sentiria se estivesse no lugar de Jonas? Quando você pensa nas pessoas que jamais ouviram sobre o amor de Deus, você realmente sente tristeza por elas e quer ajudá-las? Ou será que você é como Jonas? Você sabe que é salvo e pertence ao Senhor Jesus. Mas, será que você é tão egoísta que nem se importa com os outros que também precisam do perdão de Deus? Na Bíblia, o Senhor Jesus nos ensina que temos de amar os outros e demonstrar esse amor contando a eles sobre o perdão de Deus. Deus é sempre bondoso e misericordioso. Por isso, Deus quer que os pecadores saibam que Ele está sempre pronto a perdoá-los. Ele quer que o seu povo fale aos pecadores sobre isso. Assim, como Ele queria que Jonas avisasse o povo de Nínive. Mas Jonas se recusava a levar a mensagem do Senhor a Nínive. Antes, Ele decidiu desobedecer a Deus e fugir o mais rápido e para o lugar mais distante possível. Ele, então, tomou uma estrada de terra e rumou para o porto de Jope. O que Jonas tinha na cabeça, afinal? Será que ele pensou que poderia fugir da presença de Deus? Ao chegar a Jope, ele encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Era exatamente isso que ele queria. Jonas, então, comprou a passagem e embarcou no navio. Ora, a Espanha fica a mais de 1.500 quilômetros de Nínive, do outro lado do mar Mediterrâneo. Essa distância era suficiente para fazer Jonas sentir que conseguira fugir do mandamento que Deus lhe dera. O navio, então, deixou o porto e navegou em direção ao mar. O tempo estava bom, perfeito para a viagem. O plano de Jonas parecia estar dando certo. Mas não por muito tempo. O vento começou a bater com força e, a seguir, grandes ondas começaram a sacudir o navio de um lado para o outro, como se fosse um brinquedo. Tudo indicava que o navio ia se partir ao meio e naufragar. Na verdade, foi Deus que enviou aquela tormenta. Jonas não poderia escapar. Deus não ia aceitar dele um não como resposta. Ele estava preparando Jonas para responder sim ao seu mandamento. A tormenta piorou e os marinheiros ficaram muito assustados. Eles rogaram ajuda aos seus deuses, mas nada aconteceu. Então, eles jogaram ao mar toda a carga que puderam. Se o navio ficasse mais leve, eles pensaram, talvez pudesse flutuar. Mas, e Jonas? Onde estava? No porão do navio, dormindo confortavelmente. Ao encontrá-lo ali, o capitão lhe disse, Ei, você, acorde! Como pode ficar dormindo assim? Levante-se e ore ao seu Deus. Talvez ele ouça e nos ajude a não afundarmos nessa tormenta. Os marinheiros tentaram de tudo. Sabiam que havia alguma coisa estranha, pois aquela tormenta era diferente. Alguém nesse navio é responsável por isso e precisamos descobrir quem é, disseram eles. Os marinheiros então se reuniram e pouco depois descobriram que Jonas era o responsável por aquela tempestade. Jonas havia pensado que podia fugir de Deus, mas isso é impossível. Deus vê e sabe de tudo. Com certeza, àquela altura, Jonas estava incomodado por não haver obedecido a Deus. Ele ficou, então, muito triste, pois desobedecer a Deus sempre nos traz tristeza. Todos se zangaram com Jonas. Como tinha sido errado ele ter dito não a Deus? Era como se ele não tivesse se importado com os marinheiros, com o fato deles poderem ter naufragado e morrido naquela situação. Eles começaram a fazer-lhe perguntas do tipo O que você faz? De onde você é? De que país você vem? Quem é o seu povo? Eu sou um hebreu, disse-lhe Jonas. Eu adoro ao Senhor, o Deus que fez o céu, a terra e os mares. Ao ouvirem isso, os marinheiros ficaram ainda mais assustados. O que você fez, então? Clamaram os marinheiros, indignados. Eles temiam que Deus pudesse punir a todos ali por causa da desobediência de Jonas. Naquele momento, a tormenta havia ficado ainda mais forte. O que devemos fazer para acalmar essa tempestade? Eles perguntaram. Eu sou o culpado dessa tormenta, disse-lhes Jonas. Vocês precisam me lançar ao mar para que ela acabe. Mas, como eles haviam de fazer isso? Jonas certamente se afogaria. Aqueles marinheiros estavam descontentes com Jonas, mas não queriam lançá-lo ao mar. Ao contrário, eles tentaram virar o navio e rumar de volta à terra, mas não conseguiram. Se aquela tormenta não parasse, em breve, todos iriam se afogar. Assim, eles não tiveram outra alternativa. Oraram a Deus, dizendo, Senhor, por favor, não nos deixe morrer por precisarmos tirar a vida desse homem. Os marinheiros, então, ergueram a Jonas e o lançaram ao mar. Todos ficaram impressionados. Os ventos logo pararam e as águas se acalmaram. O que Jonas havia dito sobre o seu Deus era verdade. Ele era, de fato, o verdadeiro Deus dos céus e criador de todas as coisas. Aqueles marinheiros, então, adoraram a Deus e fizeram votos e promessas a Ele. Foi maravilhoso ver como Deus usou aquela tormenta e a calmaria após Jonas ter sido lançado ao mar para falar ao coração dos marinheiros. Ao que parece, eles realmente se voltaram para Deus. Mas, e quanto a Jonas? Enquanto afundava nas águas do mar, Jonas viu que já não havia mais esperança. Ele certamente se afogaria. Bem, talvez fosse isso mesmo que ele merecesse. Jonas foi desobediente a Deus e, ainda por cima, odiava os ninivitas. Não seria justo que ele fosse punido por sua desobediência? Mas, espere, Deus não desiste assim tão facilmente. O que Deus queria era ensinar a Jonas que ele devia obedecer aquilo que o Senhor lhe ordenara. Agora, essa é uma lição que Deus também quer que você aprenda. Deus tem uma obra em nossas vidas. Quando não o obedecemos, Ele permite que certas coisas aconteçam para que entendamos que devemos sempre obedecê-lo. Jonas, então, afundou no oceano. Parecia que era o filho. Mas, de repente, algo muito grande veio em sua direção. Era a maior criatura que ele já tinha visto. A Bíblia diz que Deus enviou essa criatura para engolir a Jonas e evitar que ele se afogasse. Assim, ele teria a chance de dizer sim ao mandamento de Deus. Jonas, então, foi engolido pela criatura e desceu até o seu estômago. Era um peixe muito grande. Talvez uma baleia. Se aquela tempestade já havia sido algo ruim, essa situação era ainda muito pior. Que lugar terrível para estar preso. Por três dias e três noites, Jonas esteve no estômago dessa criatura. Ele se sentiu como se estivesse numa sepultura. Jonas se pôs, então, a orar. Assim, ele começou o seu caminho de volta ao Senhor. Jonas rogou ao Senhor para que o salvasse. Logo a seguir, ele começou a louvar a Deus, pois ele sabia que Deus iria salvar. Jonas fez promessas a Deus e disse que cumpriria aquilo que o Senhor lhe ordenara. Deus, então, deu ordem ao grande peixe. Ele nadou em direção à praia e logo em seguida lançou Jonas em terra firme de novo. Deus, a seguir, falou a Jonas. O seu mandamento não havia mudado. Deus deu a ele uma segunda chance. Vai até a grande cidade de Nínive e entregue a eles a mensagem que eu lhe der, ordenou o Senhor. Dessa vez, Jonas foi obediente e seguiu em direção a Nínive. Lembre-se, se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, o mandamento dele para você é o seguinte. Vá por todo o mundo e pregue o Evangelho para todas as pessoas. Nunca desobedeça ao mandamento do Senhor. Oh, você diz, mas eu sou muito jovem para fazer isso. Eu não posso ser um missionário. Veja, isso não é verdade. Você pode começar agora mesmo conversando com seus amiguinhos sobre o Senhor Jesus. Há muitos meninos e meninas em sua escola precisando do Senhor. Muitos dos seus familiares talvez não saibam que também precisam ser salvos de seus pecados. Você se importa com eles? Deus quer que você se importe. Deus quer que você conte a eles sobre como podem ser salvos. Você pode presenteá-los com algum livro que explique o Evangelho. Ou talvez você possa contar a eles o que o Senhor fez em sua vida. Você pode também ajudar aqueles que já têm falado de Jesus para as pessoas. Você pode orar por eles. Esses missionários terão prazer em lhe enviar mensagens contando sobre os seus pedidos de oração. Você pode ajudá-los enviando-lhes uma contribuição para que eles comprem comida e outras coisas de que necessitam. Quando você faz isso, está ajudando a palavra de Deus a chegar às pessoas de todo o mundo. Jonas chegou então a Nínive, uma cidade enorme, com cerca de 100 quilômetros de extensão. Jonas foi direto para o centro da cidade. Enquanto passava pelas ruas, Jonas dizia às pessoas, Mais 40 dias e Nínive será destruída. As pessoas deram ouvido a Jonas e creram em sua mensagem. Foi um choque para eles. Deus estava prestes a destruí-los por causa do pecado deles. Tudo o que eles tinham, inclusive a própria vida, seria destruído. O que eles podiam fazer? Como escapariam? Eles ficaram cheios de medo. Por meio da mensagem de Jonas, Deus estava mostrando àquelas pessoas como o pecado é maligno. Até o próprio rei ficou sabendo da mensagem de Deus trazida por Jonas. O rei então deu ordem ao povo. Ninguém, nem mesmo os animais, comerão ou beberão alguma coisa. Todos devem se cobrir com saco e com cinzas, inclusive os animais. Todos nós devemos clamar a Deus e abandonar os nossos maus caminhos. Deus, talvez, não se ire contra nós e tenha misericórdia de nós para que não morramos. Então, o próprio rei se vestiu com saco e jogou cinzas sobre si. Ele deixou o palácio e sentou-se numa calçada empoeirada para mostrar o quanto ele estava arrependido dos seus pecados. Quando você fala às pessoas sobre o Senhor Jesus, muitos ouvem e se voltam para Deus, deixando seus pecados. Mas, quanto àqueles que não fazem isso, isso não é culpa sua. Deus apenas quer que você seja fiel e leve às pessoas a mensagem do Evangelho. É maravilhoso quando uma pessoa se arrepende de seus pecados. Mas, é ainda mais maravilhoso quando Deus mostra a sua misericórdia e a perdoa. A Bíblia diz que quando Deus viu as pessoas de Nínive abandonando seus maus caminhos, ele se compadeceu e perdoou os seus pecados. Deus não os puniu. Mas, então, algo muito estranho aconteceu. Como você acha que Jonas se sentiu ao ver que a cidade de Nínive havia se arrependido? Ele devia ter se sentido muito feliz? Mas, Jonas ficou muito bravo. Ele reclamou com Deus, dizendo, Eu não disse que isso ia acontecer? Foi por isso que eu fugi. Eu sabia que o Senhor não queria realmente destruir Nínive, pois o Senhor é bom e misericordioso. Jonas estava certo. Deus é bom e misericordioso. Mas, Jonas queria que essa bondade e misericórdia fossem apenas para o seu povo. Ele parecia não entender que Deus se importa com todas as pessoas e quer que elas também sejam salvas. Nos dias de hoje, Deus se importa com milhões de homens e mulheres, meninos e meninas ao redor do mundo. Ele ama mesmo aqueles que nem se importam com Ele. Aqueles que adoram falsos deuses ou aqueles que amam outras coisas mais do que a Deus. Deus quer que você também os ame e que se alegre quando eles se voltarem para Deus, deixarem o pecado e forem salvos. Jonas estava se sentindo muito mal. Oh Senhor, deixe-me morrer. Dizia ele. Deus lhe respondeu. Você tem alguma razão para estar zangado? Jonas não falou nada. Ele saiu da cidade e construiu um abrigo para si. Ali, ele se sentou, calado e aborrecido, esperando para ver o que Deus faria com Nínive. Ele ainda tinha uma pequena esperança de que Deus iria fazer algo para punir Nínive. Mas nada aconteceu. Deus havia perdoado aquelas pessoas e elas não foram punidas. Enquanto Jonas estava sentado do lado de fora de Nínive, Deus fez uma planta crescer rapidamente sobre ele. Jonas ficou satisfeito, pois a sombra dessa planta era melhor que a do abrigo que ele havia feito. Mas, na manhã seguinte, quando o sol nasceu, a planta começou a murchar e morreu. Deus havia enviado um verme que acabou comendo a raiz da planta. Então, um vento quente começou a soprar e Jonas começou a sentir que ia morrer de calor. Eu quero morrer, disse ele. Agora, Jonas estava bravo porque a planta havia secado e morrido. Deus falou novamente com ele, dizendo, Você tem alguma razão para estar zangado assim? Sim, tenho. Respondeu Jonas, estou tão zangado que quero morrer. Deus estava sendo paciente com Jonas. Deus havia feito todas essas coisas para mostrar a Jonas o quanto ele estava errado. Deus disse, Você se importou com o que aconteceu com essa planta, Mas, você não cuidou dela e nem a fez crescer. Agora, pense em Nínive. Além de todos os homens e mulheres, há mais de 120 mil crianças vivendo ali. Não deveria eu me importar com elas? A Bíblia não nos diz qual foi a resposta de Jonas a essa pergunta. Mas, pelo fato dele ter escrito o livro que leva o nome dele, é provável que ele tenha aprendido a lição e mudado de opinião sobre os moradores de Nínive. É estranho que alguém possa se importar mais com uma planta do que com milhares de pessoas que estão perdidas precisando do perdão de Deus. Talvez, haja em sua vida algo que é mais importante para você do que as pessoas que precisam de Deus. Será que você perderia alguns de seus amigos se você falasse com eles sobre o Senhor Jesus? Talvez, por causa disso, você tenha escolhido desobedecer a Deus e não falar do Evangelho para eles. Deus já lhe mostrou o quanto você está errado em não se importar com as pessoas que nunca ouviram sobre o Evangelho? Deus já mostrou a você que essas pessoas estão perdidas sem Ele? Peça a Deus para que Ele o ajude a realmente se importar com elas. Peça a Ele que coloque amor em você pelas pessoas que não se importam e nem amam você. Sim, mesmo por aquelas que não gostam de você. E que tal as pessoas que fazem parte da sua família e os seus amiguinhos? Talvez, não haja ninguém mais para dizer a elas que Deus as ama e quer que elas se arrependam. Pense nos milhões de pessoas ao redor do mundo que nunca ouviram falar das boas novas de que o Senhor Jesus morreu por elas. Deus quer salvá-las e quer que você ajude a levar o Evangelho até elas. Peça a Deus, nesse momento, para que Ele use você para contar aos outros sobre o Senhor Jesus e para que Ele ensine você a sempre dizer sim àquilo que Deus quer que você faça. Faça o que você puder para ajudar os missionários que trabalham ao redor do mundo. E se algum dia, no futuro, Deus lhe disser para deixar a sua casa e ir para algum lugar onde Ele lhe ordenar, vá e obedeça-o. Por que a história de Jonas está na Bíblia? Porque Deus quer que eu e você aprendamos com ela e não cometamos o mesmo erro de Jonas. O Senhor Jesus, certa vez, disse Vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações e eu sempre estarei com vocês. Vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações